Nesta Páscoa eu não quero chocolate, vou fazer um pedido diferente, quero a cura para quem está doente e o fim da pandemia em combate, que o Corona tenha o seu checkmate e que Jesus, na sua ressurreição, traga paz para a população que tanto sofre com esta pandemia e que a minha humilde poesia toque bem no fundo do seu coração, Pedro Poeta.